Eu participei aqui com o Antônio Li, que é uma criança de 12 anos, para a gente falar do futuro do Brasil. E foi muito bacana porque eu consegui trazer um pouco da minha realidade para um público que é o PIB do Brasil. A gente tem aqui grandes empresários do Brasil e conseguir falar um pouquinho da realidade de diversidade que falta nesse espaço, eu acho que foi, além de muito corajoso, foi muito empático da parte deles também de reconhecerem isso. E o meu pedido final aqui desse bate-papo, que foi justamente isso, foi um bate-papo super gostoso, é pedir para que para todo mundo do LID, todos os empresários do LID, eles façam um pouquinho dessa lição de casa no seu convívio, na sua empresa, de pensar em como ele pode fazer esse ambiente um pouco mais diverso.